Eu vou ser o novo ídolo do Brasil! Meu nome é Ana Flávia, eu tenho 19 anos, sou daqui de Berlândia. Dizem que minha voz emociona. Oi. Tudo bem? Você trabalha com o quê? Bom, eu sou vendedora numa loja de skate, aqui no shopping mesmo. E você anda de skate também? Não, eu ando de patins. Você tem uma calma, né, no olhar, assim, na tua vibe. Que bom, bom, isso ajuda. E você vai cantar o quê? É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, você não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide, só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Tá bom, bacana. Rick? Você tem a voz bonita, viu? Ah, muito obrigada. Só um pouco travada, né? É, o nervoso um pouquinho, né? Parece que tá calma, tá enganando a gente. Dentro que a gente sabe o que aqui tá rolando, né? Ninguém mais sabe, não adianta. Olha, Ana, essa música, até a Martinelli é cantando, ela é super desafiadora, né? Você tá desafiando a pessoa, eu quero ver se você tem atitude, se vai me encarar, entendeu? Eu acho que é aquela coisa brejeira e meio sacana, sabe? E eu senti você, cara, muito morna, sabe? Muito numa vibe que não era essa que você tava cantando. Sabe quando não condiz? Que você tá saindo da sua boca com a tua postura? Hoje, pra mim é não. Pra você. E toda pedra de mármore, bonita, o meu martelo tá sempre pronto. Você, pra mim, vai pra São Paulo. Vem cá, vem cá. O que que você canta mais que não seja samba? Canta MPB. MPB? MPB. Então vamos fazer o seguinte. Cheirosa. Você vai cantar agora, mas como se fosse a chance da sua vida. Porque é o momento. Então vai lá e canta mais um pouquinho pra gente. Pode cantar mais um pouquinho. Ó, você pode mudar os votos também, hein? Pro sim, pro não. Arrebenta. Eu vim pelo que sei E pelo que sei Você gosta de mim É por isso que eu vim Eu não quero cantar Pra ninguém a canção Que eu fiz pra você Tá legal, tá legal, tá legal É incrível como as pessoas escolhem o repertório mal, né? Impressionante Eu não consigo entender, juro Não consigo entender isso No momento de você explodir, eu falei Vem cá Olha, canta um negócio lá e pá Você cantou uma música que... Pô, o ídolo tem que saber escolher uma música na hora certa Você tá na hora do show ali O público tá... Morto Você vai tirar o quê? Ah, é, tem que fazer o gol Pô, você vai tirar da cartola aquela aqui, ó Eu vou tirar uma fácil Que é aquela que eu vou mandar no gol E todo mundo vai... Aí você pega e tira um negócio que eu quase durmo Eu ia te dar sim É não Eu tenho uma aqui também Não Ana, então você tem o sim do Marco E tem dois não Hoje é não Eu ia chorar Se não passou, já passou outra vez Eu tinha um sim já do Marco A Luísa Pós tava em dúvida O Henrique pediu pra que eu cantasse a segunda Encarar os jurados não é nada fácil